Ficou maluca, Dinah? Onde já se viu dar ouvidos pra conversa fiada de homem? Ainda mais de homem casado. Mulher de sorriso fácil atrai muitos galanteios, mas dificilmente um compromisso. Os homens se casam com as mulheres que sabem se dar valor, as que impõem limites. E se você ficar falada? Não vai casar nunca. Que futuro terá sem o marido ao lado? Vai acabar sozinha e sem filhos, como uma árvore seca. Não viu o que aconteceu com a Noemi? Deu ouvido pra conversa do Josias? Acabou caindo em pecado. Se entregou antes do casamento. E quando a barriga cresceu? Meu Deus, que vergonha! Eu achei que o pai dela ia enlouquecer. Ela foi escorraçada de casa, como um bicho. E sabe onde ela foi parar? Na casa das mulheres da vida. Antes da morte do que tanta humilhação. Não chore. Juro que não vou contar pra ninguém. E se estou falando é pro seu bem, sua boba. Você tem que fazer como eu. Quando um homem sorrir pra você, feche a cara. Quando ele lhe dirigir a palavra, olhe para o chão. E se ele entrar em casa, saia correndo e se tranque no quarto. E não saia de lá. A menos que nosso pai te chame. Só ele pode saber a hora certa de você arranjar o noivo. E se ele entrar em casa, 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 se ele entrar em casa. Obrigado.